O mistério começou há dois meses. A água desta cisterna, que fica nesta casa em Trindade, passou a ficar quente. Tão quente que os donos da casa chegaram a cozinhar um ovo. Depois do início deste mistério, acompanhamos junto com o secretário do meio ambiente de Trindade, duas coletas e a medição da água. Uma semana após a última coleta, voltamos para saber por que a água chegou a temperaturas tão altas. Bem, sete dias após a última coleta, na minha mão aqui o resultado. É claro que o professor, que é químico, que acompanhou a coleta e o Esmeraldo, que é secretário do meio ambiente de Trindade, que vão falar sobre este resultado. E só antes de dar o resultado, Esmeraldo, eu gostaria de saber, todos esses dias vocês acompanharam e fizeram a medição e coleta aqui nessa água? Sim, todos os dias nós tivemos aqui. Na segunda-feira passada, nós tivemos com a medição de 34,3, que deu a temperatura. E hoje tivemos a temperatura de 31 graus. Então, cada dia está diminuindo um grau por dia. E sendo que o normal é 19 graus, essa água deveria estar. Bem, agora é claro, muita gente está curiosa, querendo saber o porquê, tem gente que apostou que tinha sido colocado ali dentro um equipamento e que isso aí foi forjado. Forjado não foi, né? Primeira coisa, isso não aconteceu. É, já foi descartado, porque poderia ser a bomba, né, que eles estavam utilizando e aí assim que saíssem, eles estão colocando a bomba novamente. Então, eles não estão fazendo uso da bomba, então isso aí está descartado. Bem, o senhor Simvaldo, inclusive, está aqui ao lado do senhor Esmeraldo, para acompanhar esse resultado. Ele disse para mim, eu também quero saber, senhor Simvaldo, a gente fica curioso, até porque vocês não podem tomar da água, não podem tomar banho com esta água. E o senhor fica com aquela vontade de saber o que aconteceu, né? Isso, a gente fica assim, ansioso para saber, porque a gente está na dificuldade, buscando água nos vizinhos, trago lá de Goiânia, né, põe no carro, trago de lá para cá, para a gente banhar, para a gente fazer a comida, né, fazer o uso do dia a dia. Antes dela ficar quente, o senhor usava normalmente? Usava normalmente. Nós usamos ela aqui já tem três anos, nós estávamos usando ela. Só para a gente saber, ela ficou quente da noite para o dia ou foi ficando quente aos poucos? Não, ela foi ficando quente aos poucos. Foi ficando quente, quente, e a mulher falando para mim, eu achando que era mudança do tempo, né? Fala, não, não é nada não, isso é mudança do tempo, então vamos ver o que é que dá. E ela foi esquentando muito, aí a gente procurou saber, né, o que está acontecendo. Ficou, foi ficando curioso. Bem, eu não vou esperar mais, até porque eu também quero saber, professor Hilton, o senhor pode chegar mais próximo aqui? Professor Hilton, o que resultado deu? Qual é, por que essa água está tão quente? Por que ela mudou assim, de um tempo para cá? Porque essa cisterna já existe há algum tempo. Percebi que no último dia que eu tive aqui, olhando a bomba, a gente percebe que houve um processo de oxidação e redução na bomba, porque ela está bem corruída, né, a carcaça externa dela. Mas, pelas análises que estão aqui, olha, dá para perceber também que, devido à alteração dos iobicarbonatos, por exemplo, e carbonatos, e também a grande quantidade de bactéria, principalmente a que seria coli, devido a uma proximidade de uma fossa que tem aqui, ou talvez a água de enxoco que pode ter entrado aqui, e não sabe também se deve ter morrido algum animal aqui dentro, pode provocar uma fermentação e que pode ter alterado a temperatura dessa água também. E esta água pode voltar a ser consumida? Ou seja, se ao lado ele furar um outro poço, um pouco mais distante da fossa, essa água pode ser consumida? Como que agora o senhor Simvaldo pode fazer para ter uma vida normal aqui, ter água dentro de casa? Nós vamos ter que voltar a fazer uma pesquisa dessa água, análise dela constante, para saber os parâmetros, se vai acontecer a alteração desses parâmetros aqui, porque da maneira que está, não tem condição de ser usada, né. E a possibilidade de fazer outro poço na proximidade pode acontecer o mesmo problema. Bem, então eu vou falar com a Gabriele, que entende dessa parte do terreno, da terra. Gabriele, a terra pode de alguma forma mudar a temperatura da água? Vocês já fizeram alguma análise ou farão ainda? A gente fez a cotação para fazer a sondagem, só que como é um processo demorado, a gente ainda não conseguiu. Mas a pretensão que a gente tem de fazer é a sondagem para verificar. Com relação aos componentes, a rocha embaixo, ela pode sim modificar a qualidade da água, exatamente porque a gente tem minerais dentro das rochas que, em contato com a água, fazem essa transferência de íons, de cátions, que eu posso fazer a modificação das propriedades físicas e químicas da água. Ou seja, essa água aqui não é termal? Não, não é termal. Porque a gente está verificando que a temperatura tem baixado. E, para a termalidade, a gente tem alguma variação constante da água. Às vezes, ela diminui, mas ela sempre tem um leve padrão. Bem, então, o resultado... Sr. Silvaldo, deixa eu falar com o Sr. Silvaldo aqui. Sr. Silvaldo, o resultado, infelizmente, não foi tão satisfatório assim. O senhor vai aguardar um pouco mais para ter as outras análises finais que tem agora do terreno? Tem a primeira análise que foi coletada que vai demorar um pouco mais do que da segunda? Em relação à fossa também, pode ser mudado o local da fossa? Como o senhor recebe esse resultado? Eu fico, assim, surpreso, né? Mas é tocar a vida para frente, porque eu abandonar meu lar eu não posso. Eu tenho que aguardar uma chegada da água, da saneágua. Agora a gente vai tocar no assunto do setor, porque eles têm que propor uma água para a gente aqui, né? E aí E aí E aí